Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu volto a trazer mais um conteúdo literário para vocês Bom, como recentemente eu adentrei nesse universo de produção de podcasts com o podcast Resenhas com Zeca Lemos já disponível nas principais plataformas de agregadores de podcasts em que eu publico lá as resenhas literárias que eu faço também aqui no meu canal do YouTube eu vou trazer hoje para vocês recomendações e indicações de podcasts sobre livros eu vou trazer recomendação de 10 podcasts sobre livros cada um com seu determinado foco e seu determinado estilo indicações para vocês conhecerem mais desse universo de podcasts também na literatura a primeira indicação que eu trago é o podcast 30 minutos podcast que naturalmente, por questões óbvias, tem duração média de geralmente 30 minutos ele se intitula como a sua maior alucinógena de literatura em que eles trazem de maneira bem humorada, de maneira bem descontraída discussões sobre esse universo dos livros, sobre o universo da literatura é um podcast bem leve e tranquilo de escutar o segundo podcast que eu trago é o Perdidos na Estante que já é um podcast que tem um foco um pouco diferente é um programa que tem um foco na questão das adaptações literárias então é um produto que mistura muito literatura e cinema é o podcast do site Leitor Cabuloso a terceira recomendação que eu trago é o podcast Clube do Livro é um podcast do G Show que é feito pelo ator Antônio Fagundes que é um podcast bem simples é um podcast em que ele traz reflexões vivências dele com a literatura e com os livros geralmente em episódios que tem um tema segmentado livros de suspense, livros de autoajuda livros sobre determinado assunto, enfim são programas geralmente curtos produção bem simples, nada de mais mas também bem gostoso de escutar que se pode maratonar em um dia todos o quarto podcast que eu trago a recomendação é o podcast Caixa de Histórias que é um podcast produzido pela Rede B9 uma produtora muito famosa desse ramo de produção distribuição de podcasts que tem um formato mais inovador tem um formato mais diferente nesse podcast geralmente é narrado o trecho de uma obra e a partir dessa narração há um comentário e desse comentário vão partir também recomendações de outras obras outras obras dos autores para o ouvinte a partir de uma obra que ele gosta a partir de uma obra que ele tem certa afeição também conhecer outros produtos outras obras, outros escritores o quinto podcast que eu vou recomendar é o podcast do Publish News esse que é um podcast um pouco mais informativo que ele costuma trazer as novidades as notícias do mercado historial o mercado livreiro recentemente eles têm feito um conteúdo muito bacana de quarentena literária que é o Collab do Publish News que geralmente eles trazem entrevistas bate-papos com pessoas que trabalham nesse ramo do mercado livreiro que trabalham com editoras com livrarias para falar sobre os problemas sobre as questões desse ramo desse mercado né o sexto podcast que eu trago para vocês é o podcast 451 Megahertz que é o podcast da revista 451 é uma revista literária que eu já comentei um tempo atrás aqui no canal no vídeo que eu falo sobre a crítica literária no dia de hoje que eu vou deixar aqui na recomendação dos cards vídeos sugeridos que é um podcast que acontece de maneira quinzenal o programa geralmente traz entrevistas com autores personalidades do mundo literário para debater temas relativos também a revista 451 publicada também naquele período de publicação do podcast também recomendo para vocês o podcast Rabiscos que é um podcast que também está produzindo conteúdo muito bacana muito massa nesse período de quarentena de isolamento social que a gente está vivendo entrevistas bate-papo com autores leituras de poesias para quem curte literatura vale a pena dar uma conferida e três podcasts que eu separei de editoras editoras de livros que produzem seus próprios podcasts que no caso é o podcast Rádio Companhia da Editora Companhia das Letras que eles geralmente trazem entrevistas com autores bate-papos notícias do lançamento dos livros novidades o podcast da Editora Todavia que é o podcast Quarta Capa nesse programa que é recente começou no finalzinho do ano passado se não me engano começou em novembro de 2019 o Quarta Capa eles entrevistam autores que já foram publicados ou estão sendo publicados pela Editora Todavia e a partir dessas entrevistas eles correm de maneira bem crítica sobre o tema que esses autores abordam nos livros deles e por último o podcast que eu recomendo aqui a última recomendação que eu deixo para vocês é o podcast Café com o Editor que é um programa da Editora Primeiro Lugas uma editora que eu já fiz em diversos livros aqui no canal que é especializada em literatura esportiva que naturalmente eles trazem além de entrevistas com autores bate-papos debates sobre temas do universo literário também falam de futebol de outros esportes que é natural para o ramo que a editora segue então gente é isso fica a recomendação de 10 podcasts sobre literatura sobre livros cada um com seu foco com seu estilo bem definido para vocês conferirem na sua plataforma de agregador de podcasts preferidos também confiram o meu podcast Resenhas com o Zeca Lemos obviamente como o nome já dá a entender esse vídeo por não ser uma resenha literária não estará lá mas vão lá no Spotify no Deezer no podcast ou na sua plataforma principal preferida segue lá escuta e dá uma moral valeu tamo junto